Toma Seu amigo é com o povo, vem botar e agarrar Porra, essa tá me bem Seu amigo é com o povo, vem botar e agarrar É o baratinho Descutei com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar um beck e há o som de matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido, quer comigo Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Saí pra bala da casa, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Me botando, me botando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Chupando, me botando e eu sentando Já vôs o que produziu, mais uma que explodiu Eu discutei com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar um beck e há o som de matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido, quer comigo Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Saí pra bala da casa, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Tchau, tchau.